Fala galera, beleza? E sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa linda, amada, majestosa, top, incrível, fenomenal série de TopCraft Nossa linda e amada série Survivor no Minecraft 1.17 Uou, essa gente foi legal né? E galera, no nosso vídeo de hoje de TopCraft, a gente vai fazer uma coisa interessante Bom, no último vídeo eu falei que se pegasse 25 mil gostes, eu ia revelar mais sobre a nossa nova revolução Nossa base, nossas coisas E basicamente o vídeo pegou 30 mil, então eu vou fazer mais Eu vou fazer a base hoje, vocês vão descobrir mais Porém, tem mais coisa pra acontecer ainda, porém a gente conversa mais na outra hora Aliás, olha, gente, olha o meu machucado É, como eu gravo vídeo todo dia, vai dar pra vocês verem tipo todo dia melhorando Será que demora? Tomara que não demore, porque é mal feio né? Enfim, do último vídeo pra cá, eu e o Mano Foca pegamos a minha loja trailer, minha vãzinha, minha Kombi E movemos aqui pra cidade O prefeito tá show? Sua loja foi multada por estacionar na calçada Bom, tá na metade, não tá tipo na calçada, tá na metade Porém, o pagamento tá uma barra de netherite Vocês me conhecem? Eu não vou pagar uma barra de netherite nem ferrar Porém, eu tenho um plano Calma, calma Menino Lajota tem um plano, fiquem tranquilos Bom, pra quem tá assistindo todos os episódios aqui de TopCraft Tá ligado que a gente tinha a nossa loja móvel lá depois da ponte Porém, a gente foi roubado Basicamente, pagaram um nether brick renomeado como barra de netherite Olha que engraçado, tem uma utilidade pra essa barra de netherite falsa Vamos dar uma boa prefeitinha O bagulho vai ser muito legal porque é o seguinte Seguindo a lógica, tá escrito como barra de netherite E quem deu o dinheiro falso, não fui eu Por causa que me deram esse dinheiro falso e eu não sabia que era falso Então eu vou passar pro prefeito E na teoria o prefeito tem que investigar quem fez isso E deixar o quieto, por causa que eu não sabia E na teoria eu paguei Por causa que pra mim é dinheiro Só não sabia que era falso Então vamos colocar esse lá que vai ser legal Mas antes, queria aproveitar que a gente tá no início do vídeo Antes de começar a fazer as coisas E aproveitar pra falar com vocês uma seguinte coisa Gostaria que todo mundo deixasse gostei no vídeo aí Se inscreva no canal, vamos tentar bater a meta de 30 mil gosteis nesse vídeo Porque se a gente pegar 30 mil gosteis nesse vídeo ainda hoje Eu revelo pra vocês quem é a próxima pessoa que eu quero chamar de aliado Então aproveita que você desceu aí também E já deixa a sua inscrição Que a gente tá quase chegando a 600 mil inscritos Falta tipo, menos de 30 mil Então por favor, ajuda a Mano Lajota, beleza? Enfim, vamos lá entregar essa barra pop Galera, hoje eu vou ensinar vocês a como fazer as intros do vídeo de Youtube Junto com o Wondershare Filmora Bom, basicamente você tem que ter um vídeo e a intro Você vai selecionar a intro, vai em configurações Ó que bonitinho Você vai em tela verde E vai ter uma ferramente de pinça Você vai clicar nela e vai clicar na cor que você quer remover Pronto, só isso você já removeu o fundo do vídeo E olha só como agora a intro tá bonita na tela Igual todos os Youtubers do Minecraft fazem Basicamente com esses 4 cliques você consegue fazer igualzinho junto com o Wondershare Filmora E se você não tem computador e mesmo assim quer editar um vídeo de forma profissional Temos o Wondershare Filmora Go de graça pra celular E você pode editar vídeos com qualidade lá, mano Então baixa lá que é bom E sem falar do edite o seu like de futebol com o Wondershare Filmora Basicamente tá tudo em promoção, então entra aí que você vai adorar Enfim, Wondershare Filmora, link na descrição Baixa que é muito bom Lá a J recomenda do fundo do coração E link na descrição, mano Estamos aqui na prefeitura Vamos quebrar essa placa aqui Essa placa aqui da multa Essa outra aqui também E vamos entrar aqui dentro Pagamento das lojas Prontinho, não acho justo Mas como me deram essa barra de negrito Eu não vou usar Decidi pagar Qualquer coisa me chama Hehehe Tá aqui paga multinha Nada a ver Mas tá paga, né A multa E ó, temos uma nova loja aqui Do que será que é? Sacrifício do diamante pro 13 Credo, que horror Olha, aqui é uma loja que vende pólvora Mas tá bem caro E vende shulker E tá um preço até que acessível Enfim, interessante Eu gostei dessa loja Eu gostei da loja O único rolê é que eu não vou comprar nada agora mesmo E tem também esse local aqui Que eu não sei o que que é E tem o nome de todo mundo da série Mas o que que tem aqui Eu real não entendo Enfim, deixa eu aumentar a check aqui do Mine Por causa que eu preciso dar uma olhada inteira Aqui nessa cidade Por causa que eu tenho que saber Aonde nós vamos fazer a nossa base Ó, aqui é um lugar legal Aqui também é um local legal Aqui é, mas nem tanto Olá Fala meu nobre Tudo bom? Tudo bom Ô, comprei Comprei o passe lá pra sua farm, hein, mano Comprou, comprou? Uhum Já farmou lá? Farmei, ó Tô de boa agora Com as minhas ferramentas Lá nessa montanha aqui Tadinho, cara Tá vindo aqui Aí ele fez o trabalho Foi se encantar pra quebrar bloco Tu viu? A minha loja foi mutada Tando na rua Qual que é o sentido? É, cara É que eu não posso te dar muito Muito crédito, sabe? Porque meio que você estacionou Na calçada Não, 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 não Tipo, eu botei um dos pneus Na, uma das sodas Na calçada Que na guia Na guia Pra ser específico Bem na guia Só pra não travar o trânsito Então, tipo Muitas pessoas fazem isso Na minha cidade Eu acho Eu acho também Que o prefeito Ele não fez uma boa estrada, não Tipo assim A estrada tá bonita E tal Mas ele fez a estrada Quem tem carro grande Não consegue estacionar De um lado E de outro E ó Pensa comigo Não tem vaga pra estacionar E isso daqui Não tem estacionamento Não tem estacionamento Isso aqui É a calçada Ou é a guia Ele não avisa Se é guia ou a calçada Sem falar que se chover Não tem pra onde água escorrer Cadê os bueiros? Exatamente Não tem bueiros Não tem guia Não tem nada Não tem lombada Não tem placa Ele pode estacionar Não pode Não tem nada Não tem nada É só rua É só rua Nisso você tá certo Eu acho que o prefeito Deveria fazer um estacionamento grandão Assim Pra estacionar os carros Numa praça Alguma coisa assim Eu acho que daí já é meio além, né? Um estacionamento Estaciona o seu carro por um diamante Pois é Ó, me tira uma dúvida Tu sabe o que é aquele treco Lá no meio ali? Branco? É aquela espada ali? Não, não Aquele bago branco Ah, isso aqui vai ser a prefeitura Se eu não me engano Ali vai ser a prefeitura? Aham Junto com os portaizinhos Lá pra gente acessar o Nether Por enquanto Dá pra acessar o Nether No portal do Bruninho ali É Tu sabe qual será a altura Que vai ser daquilo ali? Cara, eu não tenho a mínima ideia Eu acho que quem tá construindo É o Elcor Se você der uma perguntinha pra ele Ele vai falar pra você Ele tá online Eu vou falar com ele Obrigado, obrigado, obrigado Vai lá, vai lá Tá bom Eu queria construir aqui Eu tenho que ver com o Elcor A altura que vai ser essa construção E pra nossa sorte O nosso amigo Pedro Que se deu uma informação útil E aí? E aí? Mano, me tira uma dúvida É você que tá construindo isso daqui? Sim Uma Por que tem nome de todo mundo? Porque isso aqui vai ser o Meio que o O hub Portal principal do spawn, entendeu? E aí a ideia é colocar um armor stand Com a cabeça de todo mundo Então vai precisar da cabeça do Rofax Eu acho que essa cabeça Que ninguém tem ainda É a minha e a dele só Ah, mas dá pra pegar com o delete Não precisa ser a original Ah, dá pra ser falsificada Verdade, né? Dá pra ser falsificada Ó, me tira uma outra dúvida Até que eu Você sabe a altura Que essa construção aqui vai ter? Hum, ainda não Mas tem uma espada em cima dela Que deve ter um Trinta blocos Aqui deve ter mais uns Deixa eu ver quanto que já tem Um, dois, três, quatro, cinco, seis Talvez mais uns Dez Ah, vai dar menos de cinquenta blocos de altura Mas então ela vai crescer ainda, né? Vai, vai, vai aumentar Bom saber, bom saber É que eu tô planejando Em fazer Um Como eu posso dizer Uma base, ok? E eu tava pensando em fazer ela aqui, olha Só que se eu fizer aqui Então pelo jeito ela vai ficar tampada Tipo, então Eu acho que vou escolher outro lugar Tá precisando fazer bem aqui, ó Assim, ó Voando Opa, foi mal Mas então eu acho que aqui não vai ser um lugar bom Porque eu quero que seja um lugar que dê pra ver, tá ligado? Tem aquele lado, lá do fundo Aqui você vai ficar meio longe Mas dependendo de como crescer a cidade, ó O Apu puxou umas ruas pra lá É, que é um espaço bom também, né? Real dá pra fazer E ali não tem nada ainda, né? Não tem nada Porque se você quer fazer um negócio alto Que todo mundo veja Os dois pontos altos é esse aqui E aquele lá, né? Ah, então Que bagulho é que eu não vou pagar imposto, né? Então eu tenho que fazer na água, né? Não quero ninguém me taxando Ah, nada Você pode fazer, então Ali tinha uma montanha Não sei quem tirou Se foi o Apu mesmo Ah, tem uma pessoinha lá, ó Tá trabalhando lá, Pedrux Coitadinho É o Pedrux Então, dá pra fazer nessa parte aqui Porque tem uma vista muito boa dessas ruas Da área do parque Tipo, aquela água de lá ali, ó Do lado do Pedrux Bem ali, né? Cara, eu acho que eu vou fazer real ali Eu gostei da ideia É o que eu gostei da ideia Pode ser Um bom lugar O LG perto de onde o Pedrux Fez a fornalha dele Também tem um ar bom aqui, ó Dá pra você fazer do lado da fornalha dele Aqui atrás Ah, mas ali eu acho que não é esquema fazer Por causa que todas as lojas Tipo, já tá meio que escondendo, tá ligado? Ele vai ficar muito estampado É, isso é Por falar disso, ele foi taxado ali, ó Se você ver Ah, mano, como assim? Ele trabalhando ali pro prefeito E ainda sendo taxado ao mesmo tempo, né? Isso aí é justiça, justiça E se ele tá na água? É, é verdade, é verdade E nem a cogumelo ali Aham, é verdade É esse prefeito aí que alguns amam, né? Não entendo, né? Mas tá bom Você viu que você foi multado? É Comigo, digamos que não funcionam muito bem essas coisas Mas, digamos que eu paguei, mas... Não paguei, se é que você me entende Entendi, entendi A barra de dedilita virou um tijolo do Nether? Não sei como Ué, como assim? Sei lá, estranho, né? Estranho, né? Muito estranho, muito estranho Pois é, enfim Eu vou lá desenvolver então a minha base aqui Vou pegar os blocos Obrigado pela dica, mano De verdade Beleza Qualquer coisa, se você quiser alguma ideia pra base também Manda mensagem, cara Pode me procurar aqui no jogo Pode mandar no Discord Hum, beleza, beleza Eu tenho a ideia de como fazer ela Eu só não sei como executar Talvez eu te chame Mas uma outra dúvida É... Sua cabeça tá em jogo? Como que é? Como assim tá em jogo? Tipo assim, é... Posso te matar? Quer tirar x1? Quer vender sua cabeça? Agora? Ah, sempre é uma hora boa Ou você quer pra outra hora? Não, tem que só Pode ser agora Você prefere x1? Ah, pra ter mais emoção, né? Mas eu vou perder então Não, então faz o seguinte Ó, eu tô pra fazer uma arena lá no parque Então eu espero fazer arena A gente faz x1 Pode ser? Tá bom, beleza Beleza Tá bom, então Obrigado, amigo Tchau Falou Que legal Marcamos x1 com o Alcor Nossa, ele é muito legal, né? Ele aceitou x1 comigo, gente Tô feliz Agora a gente já decidiu algumas coisas que a gente pode fazer E onde fazer A gente pode dar continuidade nos nossos projetos Vamos pra casa E vamos começar a planejar isso direito Aliás, foi muito legal falar com ele Acho que foi a primeira vez que eu falei gravando Eu fico muito tímido, né, gente Fim, bora pra casinha E bora ver o que nós temos Tá bom A parte boa é que agora a gente já sabe o que fazer E como fazer Porém, pra gente poder fazer a nossa base da revolução E quem sabe começar a assumir que ela é nossa Porque por enquanto eu não vou falar que é minha não Vou deixar só o bagulho aparecer e pronto Vai ser um segredo por enquanto Eu preciso de blocos E o bloco que eu tenho Dá pra eu farmar Porém, tem uma pessoa que já tem uma loja E um aspas aliado meu Vamos negociar com ele Eu acho que vai ser uma ideia boa Então eu vou mandar um foca Eu vou mandar um foca Olha, eu escrevi de qualquer jeito Mas acho que ele vai entender Vamos pro submarino e ver se o foca aparece Olha, ele tá ali, ó Entra aí, senhor foca Entra aí, senhor foca Ó, fecha as portas Fecha as duas portas Segurança Isso, isso, segurança É, não Vai ficar pressurizado aqui Agora tá cheio Agora tá cheio Que pressurizado Não vou morrer não, né Esse negócio aí Não, não Não, tá Tá safe, tá safe Então, senhor foca Seguinte Digamos que tá na hora Na qual eu vou assumir o lado Que eu sou do servidor Eu finalmente vou dar o primeiro passo Próximo a uma possível guerra Revolução Ou, quem sabe, um golpe de estado Porém, eu ainda não vou assumir nada Mas quais são os seus planos pra mim Por que você me chamou aqui Nesse submarino todo fechado, velho É, eu vou te contar Então, digamos que hoje Eu vou ter que fazer uma Uma construção Uma base de reunião Por assim dizer E pra fazer ela Eu vou precisar de muitos blocos Porém, eu acho que não vale a pena Formar por causa que Você em específico Vende esse bloco E eu queria saber Qual? Eu preciso de L Ah, certo, certo Lá preta Lá preta Pra ser bem específico Nossa, e é justamente A que eu botei pra farmar muita Tipo, eu já tenho quase um baú duplo Exatamente isso Olha, eu queria a lã preta Porém, é o seguinte Eu quero comprar em grande quantidade E eu queria saber Se você pode fazer um desconto pra mim Eu posso até te falar Quanto exato que eu preciso Se é necessário Quanto, quanto tá precisando Mais ou menos Deixa eu ver aqui Peraí Então, foca Eu preciso de exatas 2.011 lãs preta Meu Deus 2.011 Isso daí dá quantos pés aqui Meu querido Não sei Vou ver aqui também 2.011 Deixa eu ver aqui, ó 2.011 31 packs Dá mais ou menos 31 packs e meio, cara Beleza, beleza 31 packs dá mais ou menos Um baú, né Um baú duplo Dá? Eita É, então Ó, geralmente Eu tô cobrando na minha loja São 3 packs por 1 diamante Tá ligado? Tá Pra ti Como a gente tá com parceria Com a van Do comércio lá e tudo mais Eu vou vender pra ti Só pra ti 5 packs por 1 diamante 5 packs por 1 diamante? 5 packs por 1 diamante Mano, promoção pra tu, velho E aí, e aí, e aí Quase o dobro, mano Quase o dobro Que tal assim, que tal assim Tu vende por 6 packs por 1 diamante E eu te devo um favor daí Hum, hum Eu vou aceitar porque eu vou cobrar esse favor em breve, mano Só tem um problema Esse favor tem validade de 10 minutos Você tem 10 minutos pra pedir esse favor Não, não Nem vem Nem vem Não Não assinei o contrato E aí Você vai querer ou não? 2 dias Esse Validade desse favor O que que tu acha? 2 dias, hein? Se eu não te pedir em 2 dias desse favor Tu pode cancelar 1 dia 1 dia 1 dia é pouco, velho Eu tenho que planejar Mano, 1 dia é 24 horas É muito tempo Não, peraí Ó, vamos coisar Tu gosta de matar pessoas, né? Aqui no servidor Ó, calma 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 Não, não Calma lá Eu não vou sujar minha mão Porque senão eu vou ficar mal falado Isso é um problema Não, calma aí Calma aí Mas é por um bem maior, pô Quem? Fala o nome Fala o nome Fala o nome primeiro Deixa eu pensar É parecido com o nome de partilha Você quer o House? E aí Tem ele E tem também Uma tal de Sam aí Por que você quer eles? Cara Vamos dizer que Eu fui contratado Pra dar fim Neles Caso eles não paguem Um certo imposto Então Tipo isso A gente fica Eu te der um nome Cara Eu fico com outro nome O problema é que Você acabou de explicar o motivo E o motivo É que você tá fazendo isso em trabalho Pro aspas Perfeito Fecha aspas Eu não vou Terceirizar o trabalho pra ele Eu não vou Mas aí que tá Eu estou fazendo isso Porque ele também vai me deviver um favor Então Isso daí É em pro Meu pro Tá ligado É em pro De mim mesmo também Mas ainda É a verdade dele de tabela Vamos ficar com 5 packs Em diamante mesmo Que tá bom Eu não quero participar de nada Com ele por enquanto Beleza Beleza Então Mas ó Fica ligeiro Eu vou estar do teu lado também Pra derrubar esse governo aí Eu tô fazendo trabalho de terceirizados Mas é É pro meu próprio bem Tá ligado Não 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 Para ficar tranquilo Eu confio em você Eu confio em você 5 packs e 1 diamante Beleza Beleza Ah só mais uma coisa Você é a única pessoa A única pessoa mesmo Que sabe que aquela base é minha Que eu tô fazendo ela E que eu tô por trás dela Então Se mais alguém souber isso Você vai se tornar o meu inimigo Não queira ser meu inimigo Tá suave Tá suave Eu não quero Tá ligado aquela música Quando eu tô em paz Eu não quero treta com ninguém Ah tô ligado Tô ligado Então que continue assim né Eu vou pegar as lãs E vou te entregar aí na sua casa É pra deixar na sua casa Ó Faz o seguinte Entre o estoque da sua loja E eu vou pegando lá E daí a cada 5 eu coloco o diamante Fica mais fácil Eu acho Quase que eu não sei certinho quanto que dá Perfeito Suave 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 Beleza Eu vou preparar lá E vou deixar lá Beleza Muito obrigado aí pela negociação Nos vemos em breve É nóis Tá As lãs a gente tem O único problema é que o custo delas Foi alguém saber que aquela base era minha A parte boa é que ninguém sabe Quem que é molhado secreto ainda Infelizmente nem vocês ainda Acho que no próximo episódio eu vou mostrar Porém tem muita coisa pra fazer Antes disso ainda Não é não senhor Viu o legeiro que tá sem roupa bugado E olha só Olha só O menino apu entrou aqui E ele tá olhando a casa dele Olha que interessante Será que ele já pegou a choker box? Deixa eu ver Não Ele vai começar a ir atrás daquilo agora Olha que legal De qualquer forma A gente vai precisar ir pro centro da cidade agora então Pra fazer nossas construções E pegar as lãs Então vamos lá pro centro Que a gente resolve isso já então E bom Chegamos aqui na prefeitura E o caminhão dele Tá quase tombando Olha que estranho Enfim Vamos chegar aqui nessa loja do Foca E vamos ver quantas lãs ele já tem preta Nada ainda É real Ele vai colocar aqui ainda Mas tá de boas Enfim Agora eu só tenho que escolher Um local que eu acho legal fazer A nossa área Deixa eu aumentar as chunks aqui Pra gente conseguir ver mais Olha Aqui é um lugar legal Aqui também é um lugar legal Aqui não É Eu acho que eu vou fazer nossa construção por aqui Bom O mod de esquemática Que ele tá carregando Mas eu tô pensando em fazer bem ali Deixa eu dar uma voada na área Pra vocês verem melhor Ó Bem ali Na seda do portal É visível de toda a área do parque E é gigantesco E o melhor de tudo Está na água Então eu acho que é um lugar incrível Pra fazer isso Quem sabe até suba um pouco mais A altura dele Um pouco mais pra cá talvez Ó Tipo ali eu achei legal Mas acho que eu queria reto com essa rua Na real Ó Eu acho que ali é o local perfeito Então agora a gente já tem que esperar mesmo O Foca trazer as lãs pra nós Vamos esperar aqui Ó O Foca tá ali gente Opa Opa E aí mano LG Quanto tempo Eu nem te vejo Eu vou por aqui Nossa Reabesteci a loja Tá agora pronta pra ser comprada Só ir lá e pegar Cadê? Não Quero comprar só lãs Não quero comprar loja não Mano Não Não pô Não quer comprar loja não Pô Trinta diamantes Trinta blocos Tô de boa Tô de boa Ó Mas tá aí Em breve meu estoque vai ser reestocado de novo Beleza mano Muito obrigado Foi um prazer fazer negócio com você Tá bom? Tamo junto Tamo junto Bom vamos ver se o Foca colocou bastante lá aqui Ó Não sei se tem 2.011 Mas queria ter uma quantia legal Bom vamos começar a comprar né Tá Vamos fazer assim olha 1 2 3 4 5 Tá bom 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 E 5 Tá bom Com 4 diamantes a gente conseguiu comprar tudo isso daqui Agora eu preciso que ele reabasse essa loja Então deixa eu colocar aqui os 4 diamantes dele E eu preciso de uma shulker box pra isso Eu tenho? Não mas eu tenho como fazer né Tá vamos passar pra cá Mais uma shulker box E essa que vai ser a shulker box das lãs Então vamos colocar ela aqui E tudo que tá aqui olha é nosso Menos esse 1 pack e 22 Ah já foi quase uma shulker Já é um começo legal Galera acabei de falar com o Foca aqui E olha Olha o nomezinho Eu acho que ele finalmente está caindo na nossa trollagem E está vindo Eu preciso arrumar algum lugar que eu possa espionar ele sem acontecer nada Pera aí Aqui olha que parece um gargão Ele está lendo o livro Olha ele ali fora Entrou de novo Bom ele está onde estão os baús Eu acho que ele está olhando agora O pagamento da barra de nederita Olha lá Não dá pra ver direito Mas olha lá Olha o cara ali também Analisando a construção que ele está fazendo mesmo Mano e quando o cara é bom ele faz no olho assim mesmo Vamos tentar ir pro nosso carro E pedir que eu estou cuidando da minha própria loja dele Ele não vai ver a gente passa lá e espiona Ele está perto Ele está perto Ele está perto Ele está perto Ele passa 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 Eu acho que ele não percebeu a gente Como assim não percebeu a gente? Eu estou apertando o mozão de falar? Eu preciso trocar uma ideia contigo Ok Tá já que você me descobriu Tá bom Vamos conversar Vem cá No meu carro No meu carro dessa vez Vem Vem No carrinho Nesse carro estacionado na calçada Não entra não Irregular Entra na Kombi Entra na Kombi LG Olha só Papo sério Fica sério É sério É sério Olha só Primeiro O que é um ponto vermelho no mapa estranho? Você realmente não conseguiu desvinda isso? Não Eu estou na dúvida Eu especulo que seja uma loja Correto? É Ó Vamos pensar comigo Qual que é o ponto mais vermelho? Sem ser o seu cabelo Boja A ilha vermelha, pô Então você tem que olhar lá, né? Eu acho Tá, calma, 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 calma O que é isso aqui, LG? O que é isso aqui? Barra de netherita, ué? É pagamento Não, isso não é uma barra de netherita, velho Então o que é isso aqui? Aqui, deixa eu ver Eu não sei o que é isso aí não, velho Mas não parece uma barra de netherita, LG É o mesmo formato É a mesma cor Você está querendo passar dinheiro falso no servidor? É isso mesmo? Calma, pera aí Você está falsificando dinheiro, LG? Lógico que não É uma barra de netherita daqui, louco Não sou eu que estou circulando esse dinheiro falso no servidor Por que eu acreditaria em você Dizendo que não é ou não foi Tenho provas e tenho provas visuais Não, fui eu que paguei Foi eu que paguei Eu achei que era de verdade Mas eu tenho provas visuais Que não fui eu que criei esse dinheiro falso Que não fui eu que comecei a circular ele pelo servidor Eu tenho provas Ah, eu não quero saber dos teus problemas com o dinheiro falso Eu preciso do pagamento da loja E saber o que aconteceu com as minhas cabeças, LG Então, o bagulho é O dinheiro, na minha cabeça, era um dinheiro real Então, se você é o prefeito Você tem que ir atrás da pessoa Que está lavando dinheiro e fazendo dinheiro falso A minha dica é Essa é a prova do crime E a pessoa que você tem que falar A pessoa que filmou tudo A pessoa criando dinheiro falso É a Sam Por causa que roubaram a minha loja E eu pedi para ela investigar Então, eu tenho certeza Que ela está a par de quem fez isso Tá, calma, calma É muita informação Pera aí, calma Depois eu acerto contigo Calma, depois eu acerto contigo Tá, tchau Bom, ele entendeu Aceitou Mas depois não entendeu Basicamente, agora ele vai falar com a Sam Que foi a pessoa que eu contratei Para investigar quem me deu esse dinheiro falso E, pelo jeito, ele vai taxar a pessoa E vai deixar minha loja em paz Então, GG Nosso plano deu certo Agora que a gente já falou com ele Com o foco e com tudo mais Eu acho que a gente pode começar a fazer a nossa base E como eu vou fazer ela no céu Eu acho que seria uma boa pegar uns andames, né? É, vamos pegar uns andames Na real, se eu olhar aqui o mod da Sky Magic, gente De acordo com o mod Por incrível que pareça Ele sabe quantos que tem na minha sugar box E eu tenho 1.280 Então, ainda não é suficiente Falta um pouco E outro rolê que eu vou precisar também É vidro preto Eu vou precisar de 2 packs e 13 Porém, eu não quero fazer com vidro preto Eu quero fazer com vidro fosco Então, eu preciso Aprender a fazer Bom, estou em casa aqui E eu acho que Para fazer aquele vidro que eu preciso Eu preciso de bolsa de tinta brilhante Eu acho Que eu preciso de 4 vidros Beleza, consegui aqui 4 vidros Deixa eu colocar um em cada pontinha aqui E esse daqui Não é assim? É com ametista Eu não sabia Então, não é com bolsa de tinta Caras Eu não sei se eu tenho ametista o suficiente para isso Existe um mundo Onde tem uma loja de ametista? Bom, vou deixar esquentando esse 1 pack de vidro que falta Enquanto isso, vou lá ver se alguém vende ametista Até ainda eu sei Ninguém vende Então, sei lá Tomara que tenha uma loja nesse meu tempo Ametista Desse daqui Não, mas eu tenho pra caramba, velho Eu não vendo, mas eu tenho muito Se tu quiser, eu pego para ti Cara, se tu quiser vender no preço daquela loja lá para mim Eu estou sem problema Quanto é que elas estão vendendo? 3 packs desse daqui e 1 diamante Hum, tu vai precisar de quanto? Vê aí, vê aí que eu vou arranjar para tu Me vende 6 packs, que é 2 diamantes? Beleza, vou pegar lá, rapidão Beleza, tamo junto Tá, então arrumamos também mais ametistas Então, eu acho que o bagulho é a gente voltar para casa Pegar nosso vidro esquentado E ir lá encontrar o foco Então, basicamente é isso Ah, ele tem no para lá também Beleza, nossos vidros estão prontos Agora a gente vai lá encontrar o foco Que ele me mandou um tel falando que já está com os itens Beleza, chegamos no centro das lojas Agora é só encontrar o foco Vamos ver se eu achei ele ali Ele está ali Calma lá, calma lá Cheguei! Que isso, que isso Tem quantos packs aí? 6, 6, 6, certinho Ah, e já tem mais estoque aqui também, ó Calma aí que eu não tenho nem espaço Calma aí Ó, pega aqui os 2 diamantes aqui pelo azametista Pega aqui, ó Tá, e as lãs eu vou comprando já Vou comprando já Mas eu vou deixando os pagamentos nesse bol aqui Obrigado, foco Tranquilo Valeu, querido Precisando só chamar, hein Obrigado, tamo junto Aí, galera Cara, o foco fez o motor de restock Que nos item pra gente Tô até um pouco confuso Não vou mentir, não Mas tá indo Enfim, vamos tentar craftar os vidros agora Bom, não deu pra usar todos os nossos vidros Porém, sobrou Sobrou Então, agora eu acho que a gente já está pronto Pra iniciar a nossa construção Pra gente poder fazer a nossa base E finalmente começar a nossa nova aliança Revolução Ou por assim dizer E, caras, de verdade Eu tenho uma pessoa pra chamar E vocês vão amar Quando vocês descobrem quem é Porém, não vai dar pra mostrar ainda hoje Enfim, deixa eu só pegar o Zandami E daí vamos de timelapse Então, bora construir nossa basezona Aliança do Bigoron E nós já volta Carmei E pronto Finalmente terminamos Agora a gente finalmente pode começar a fazer os nossos planos de dominação de servidor Aqui dentro do Tropicraft E é o seguinte A nossa base é um bigode gigante Obviamente eu vou decorá-la melhor em breve E também ela está na água Onde não tem que pagar imposto Porém, vamos já ter a nossa primeira reunião Da aliança do bigode Se eu não me engano O nosso amigo e parceiro Nono estava por aqui Deixa eu ver se consigo falar com ele Nono, é o seguinte Aliás, primeiramente, né Bom dia, tudo bom? Bom dia Caçopa, servido? Eu tô, tô sentando Eu tô sentando na real Aí, você tem elytra, não tem? Eu te dei elytra e tal Você tá com foguete, né? Não, eu tenho elytra Mas eu tenho foguete Tá, pega a metade de meus foguetes aqui E me segue Eu preciso Peraí, eu preciso Preciso pegar ela Tá na minha Peraí É muito perigoso pra mim, cara Não, eu fico usando o tempo todo Não, eu entendo Eu também, tipo, eu tenho Eu sempre tô com o peitoral por perto Não é muito seguro, né? Não, eu tinha que eu posso cair Eu sou meio ruim com esse negócio aqui, mano Por que você tá com a cabeça drogada, cara? Hum... O que aconteceu? Eu quase não te reconheci Eu tenho coisas a esconder Em breve você vai ver Em breve você vai ver Calma, calma, calma Onde, onde? Você não tá vendo ali? Ah, ali? O que que é que eu disse? Tá vendo aquele bigode ali gigante? É o bigode gigante ali, é Tá vendo? Me encontra no topo do bigode, pode ser? Tá, vou tentar Eu acho que eu vou conseguir É, eu consegui com foguete aqui, ó Cola aí O que que é esse bigodão aqui? Então, Nono Seguinte Fica aqui do moladinho Que agora você vai descobrir Tá O meu plano não se baseia em somente Derrubar o governo E tá contra ele Ou até ser contra o governo Hum... O meu plano, na real Sempre se baseou E sempre vai ser sobre Dominar o servidor Que isso, cara Eu quero liderar ele, Nono Porém Eu não quero ser um prefeito Não quero ser um ditador Não quero ser um rei Só que eu quero Dominar tudo que eu achar necessário Da forma que eu achar necessária Seja através de outras pessoas Ou através do machado E hoje Eu inicio A verdadeira revolução do bigodão O bigode É o bigodão Nossa, velho Agora entendi Agora entendi o que você tá escondendo É o meu bigode É o bigode de negócios Nono Eu quero saber Você quer ser parte Da operação bigode? Então, cara Eu sou um cara que é meio Eu quero ser livre, velho Só isso Então, você é totalmente livre Se você falar pra mim Que você vai dominar o servidor E vai me deixar em paz Eu tô tranquilo, velho É a minha função Querendo ter você aqui A única coisa que eu peço É caso você tenha informação útil Eu me passe Não, demorou Eu quero só não morrer Então, pra mim Tá mais do que ótimo Então, pra mim Tá mais do que ótimo Falando nisso Ainda tem que questionar o Apu, cara Eu não consegui falar com ele ainda Você acredita? É Ele tá cheio de graça Eu coloquei um carro na rua Ele quis multar Tá complicado Tá, tá, tá Tá muito errado isso aí Ô, seguinte Eu tenho uma novidade também Eu tô morando no esconderijo novo Porque Quase aquele incidente lá Ah, o da lava, né Tô ligado É Se a gente precisar A gente pode usar lá também Pra fazer reunião Quer dar uma olhada? Bora, bora Vamos lá Tá longe daqui? Ah, é Vou pelo NED Ó, tá preparado, LG? Eu tenho que pegar alguma coisa Antes de entrar Ou só ir de boa? Não, só entrar Manda ver É que eu tô meio Eu tô sem poção Sem nada, tá ligado? Não, não Tá tranquilo Tá tranquilo Estamos aqui no meu esconderijo Gostei Preto e roxo Preto e roxo Preto e roxo Aí, ó Seja bem-vindo Dá licença Caraca Curtiu, curtiu? Nono 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 Builder é real, mano Nono Builder Já virou uma realidade, mano Olha isso Trava, Crusher Que que é isso aqui? A gente faz spawner É spawner do quê? É de zumbi Só que é com spawner mesmo É lentão, sabe? Mas é o que eu consegui Pra encantar até agora, né? É bom porque aqui Você tá seguro, né? Exato É que o bagulho é que Você não pode usar farm de item Essas coisas Porque senão é arriscado, né? Ah, não Mas eu vou fazer uma ainda Relaxa Eu vou fazer ainda É, pro pequenininho Não funciona o crush Eu tenho que arrumar agora Porque eu pus esse negócio Na frente Não tinha antes, né? Aí tava na varanda XP Dá pra você tentar colocar Slab? Slab novo, não? É, então Tem várias coisas Que dá pra colocar Agora Vou ver se eu mudo esse bloco Mas olha aqui Tem um outro lugar aqui, ó Não sei nem qual botão Eu não sei nem qual botão Tu apertou Caraca Então tem uma sala secreta Pra gente fazer reunião Meu quarto, na verdade Mas tá bom Eu acho que é o lugar Mais seguro do servidor Na real Não, é por isso Que eu tô deslogando aqui Entendeu? Não, faz sentido Mas É, mas mesmo assim Eu acho que é bom Tipo, você sempre Tipo, não deslogar No mesmo bloco Tipo, não deslogar Ah, não, é Cada hora eu deslogo em um Mas eu ainda vou fazer Vou fazer o super Esconderijo secreto ainda Que vai ser um lugar Que aí Eu só vou conseguir acessar Pelo Nether Vai ser em volta De Obsidian e tudo Cara, eu acho da hora Uma vez eu vi um vídeo Lá no TikTok Acho Que tinha um esconderijo Dentro de 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 esconderijo Que daí tava na base É, eu vou fazer o portal Do Nether escondido Aí só eu vou fazer Umas portas escondido No Nether Pra ir pra lá Aí eu vou sair Dentro de esconderijo Já era Cara, isso é maneiro Isso é maneiro Já vou deslogar lá Deve ter um mó trabalhando Fazer essa redstone aqui Mas é isso Quando a gente for fazer reunião Também Se tiver muito cheia Lá a vila A gente vem pra cá Cara Eu achei incrível Aqui é um bom local Pra gente falar as coisas Mais importantes mesmo É, e aqui não vai ter Ninguém perto que eu ouvi Realmente, Nono Gente, agora só falta dois passos Eu mostrar pra vocês A pessoa que eu vou recrutar Pra base dos bigodes E a minha possível Próxima aquisição Eu vou atrás De comprar o parque de diversões Se vai dar certo Eu não sei Mas eu vou tentar Enfim Isso tudo vai ficar Pro próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Desse aqui Se inscrevam no canal Quem gostou Deixa o gostei Vejo vocês amanhã 11 horas no canal Todos os dias vídeos E é isso É nóis Falou Comenta bigodão